Senador Acer Gurgas, Vossa Excelência tem demonstrado no Congresso Nacional e no Estado de Rondônia que é um apaixonado pelo cooperativismo. As suas raízes confirmam isso. Cascavel, a Rondônia Rural Show, foi copiado lá de Cascavel, da Copavel, de um amigo particular da família Gurgas, que é o Dilvo Groli, que esteve aqui o ano passado, fazendo uma palestra como industrializar produtos através de cooperativas. Parabéns por essa iniciativa, onde mais uma vez o sistema OCB Sescop Rondônia participa de uma audiência pública transmitida para todo o país e para o mundo. Já recebi mensagens aqui no celular, onde as pessoas estão assistindo, Jesualdo. Aqui, as nossas mensagens, realmente de fortalecer o cooperativismo e o setor produtivo aqui no Estado de Rondônia. Prefeito Jesualdo, não tem lugar melhor para acontecer esse evento aqui em Giparaná. A gente fica uns dias sem vir em Giparaná e quando vem já percebe a mudança, as obras acontecendo neste município e aqui a logística de Giparaná, região central do Estado, onde os municípios estão concentrados, a maioria do setor produtivo em torno de Giparaná e outras regiões por ser, ficar no meio do Estado. Parabéns. Levando para a Dovani, parabéns por essa organização, o terceiro Rondônia Rural Show. Então, nós que estamos aqui participando ativamente com as cooperativas de crédito, o Cicobi, o Credicis, recebendo as propostas, o Cressol também, recebendo as propostas dos produtores rurais. Estamos aqui com a equipe da OCB e do Sescópio em Rondônia para atendê-los. Como constituir uma cooperativa? Porque a cooperativa é a saída, é o caminho para a paz e a democracia de um país e de uma nação. Então, senador, ouvi atentamente aqui as colocações, estando as instituições financeiras, dizer para o Banco da Amazônia que nós estamos em 80% dos municípios do Estado de Rondônia, bem próximo ao Edmar, para que nós possamos também fazer gestão ao recurso do FNO. O FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, eles já administram a parte desse recurso através do Banco do Brasil. Mas nós conversamos também com o Rodrigo e o Ferraz, criar um departamento dentro da superintendência do Banco do Brasil para administrar o cooperativismo em todos os ramos. Isso é um passo importante, senador. Isso aconteceu no terceiro Rondônia Rural Show e essa audiência pública, onde a gente vê a preocupação de documentar a terra dos produtores, em 77, quando cheguei a esse Estado, acreditando, integrar para não entregar, é nesse sonho que a gente vem realizando aqui no terceiro Rondônia Rural Show, quando você vê a alegria do produtor rural receber o documento da sua terra, Luiz Gomes. Então, cumprimentar essa mesa repleta de pessoas, seletas, que vêm trazer esse apoio ao Estado de Rondônia. Dizer, senador, que o senador Raup colocou também aqui, com relação às BRs, mas nós temos urgentemente de lutar pela duplicação dessa BR-364, porque o transporte, a logística, é a base de tudo para escoar o produto. O senhor falou ali de pavimentar também as estradas vicinais. O produtor precisa disso, de escoar seus produtos. E também, senador, nós fizemos junto com V. Exª, aquela missão da 319. Gostaria que, ao fim de dar a minha fala aqui, que o senhor explanasse, que estão assistindo aqui a TV Senado, como que anda esse projeto lá da 319, da reconstrução já, que chega de atoleiro. Hoje, nós somos mais de 70 mil cooperados no Estado de Rondônia, mais de 30 mil são produtores rurais, vice-governador Ayrton Gorgas, que depende desse posicionamento, da atitude de senadores igual a Sigurgas para resolver essas questões que tanto aflingem a nossa sociedade do setor produtivo. E tenho certeza que isso será atendido. Hoje, nós estamos presentes aqui com cooperativas de produção, com cooperativas de trabalho, com cooperativas de técnicos para dar assistência ao nosso produtor. Gostaria de dizer também e fazer uma convocação estamos lançando o dia C, dia 29, lá em Porto Velho, que é o dia do cooperativismo. Isso já está acontecendo no Estado do Paraná, onde reúne milhares de pessoas para fazer um dia especial do cooperativismo, que será no dia 6 de setembro, agora em 2014. Estivemos na ExpoCop, senador Ayrton Gorgas, em Curitiba. Lá estava todas as cooperativas expondo seus produtos, industrializado, quando o senhor colocou aqui, o senhor colocou muito bem que nós precisamos industrializar a nossa matéria-prima. A nossa madeira saía e voltava em forma de móveis. O nosso ouro sai e volta em forma de joias, já beneficiado. O nosso couro sai e volta sapatos, cintas e bolsas. Então, nós temos que unir em torno de cooperativas mesmo, para que nós possamos distribuir renda e emprego para a nossa sociedade do Estado de Rondônia. Um Estado que não tem 2 milhões de habitantes e tem um índice do setor produtivo altíssimo. E as cooperativas fazem parte do PIB do Estado de Rondônia. É por isso que nós temos que olhar com bons olhos. É por isso que eu conclamo toda a sociedade que divulgue isso. E que os nossos senadores, tanto o Raup, o Assir e o Cassol, conforme foi dito nessa mesa aqui, a gente está vendo aqui, não está fazendo um palanque político, mas está vendo o lado da sociedade. Isso é importante, que os nossos deputados federais se unem, que a Assembleia Legislativa também se unem, e trabalhem no bem coletivo para o Estado de Rondônia, ajudando as prefeituras, ajudando as câmaras municipais, ajudando o governo do Estado, que também faz a sua parte, que é o governo da cooperação. Então, estamos juntos nessa empreitada, a OCB, o Sescopio e Rondônia. O crédito já é notório no Estado de Rondônia, por trabalhar com recursos. Então, nós precisamos também fortalecer os outros ramos do cooperativismo. Ontem, nós fizemos aqui uma palestra, trouxemos o Ivo, lá de Caparema, Gesualdo, onde ele deu a palestra, agroindústria, essa questão das cooperativas, da agricultura familiar. Então, foi importante. Eles lá industrializam e comercializam. Se você comercializar, você tem o poder de ganhar escala, muito mais do que, de repente, passar para o atravessador. Então, é isso que nós fazemos neste momento, nessa audiência pública, senador. Um chamamento para que nós possamos unir em torno do objetivo coletivo. E aqui já falou o INCRA, o nosso amigo Flávio, Luiz Gomes, a Emater, que é uma grande parceira, o Mapa. Todos que estão nessa mesa, faz parte da evolução e do crescimento desse Estado. Parabéns. É iniciativa desta forma que nós temos que aplaudir. Olha para vocês verem o almoço aqui do senador e do setor à mesa. Esses homens realmente estão trabalhando, estão sem almoço até agora e trabalhando para o prol desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade e gostaria que o senhor falasse da nossa tão sonhada 319 que liga Porto Velho a Manaus. Muito obrigado, Sala Tchau.